A Mãe Mais Linda do Mundo De alimentação E ao mesmo tempo ela dorme Ficou acordada uma boa parte da noite E dormi uma boa parte do dia Mas é assim mesmo Logo logo ela se acostuma ao nosso ritmo A Mãe vestindo o seu traje hospitalar Muito feio Mas ela é muito linda Vou fazer um contraste Tá com um momento muito belo aqui Uma cena comum Porém especial A Mãe fazendo carinho do seu bebê Larinha A nossa garotinha Ok pessoal Esse é o segundo dia Abraço a todos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.